O que é isso? Tu pegou a caixinha aí que hora, Cátia? Bem embaixo. Porque ele disse, passou, passou de baixo também. De baixo, de baixo. Já viu quanto aqui... Tem algum dinheiro no caixa, Cátia? Faz o fundo de troco, deixa o fundo de troco, esse cartão lá e separa o dinheiro que tá lá. Tudo, 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 tudo lá pra mim. E lança a última sangria com o negócio...